Boa tarde para todo mundo, vamos lá para mais um webinar aqui do Sebrae Lab. Meu nome é Denis Cruz, prazer estar com vocês por aqui nessa nossa conversa que estamos tendo frequentemente, falando bastante sobre transformação digital, maneiras como a gente pode, de alguma maneira sair da condição do offline e realmente caminharmos para uma realidade de negócios cada vez mais digitais. Então, eu estou aqui já na presença aqui. O pessoal está me ouvindo direitinho? Só me deem um ok aqui direitinho. Eu estou aqui com a minha assistente aqui me falando que a turma parece que não está conseguindo me ouvir direitinho, só me confirma se estão me ouvindo direitinho aqui. Tudo bacana? Legal. Eu estou aqui já com ele, o Felipe Spina, mais uma vez. Opa! Felipe Spina, obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Virtualmente, né? Virtualmente, né? Obrigado, Denis. Obrigado a todo o Sebrae aí, pessoal de Manaus, região. Estou vendo todo mundo aqui no chat já, já tem uma galera, né? Você viu? Marcos, André Garcia, Moisés Silva, Luane, Ana Scarletti, Chiara, Rod. Watson, Daniel, Amarildo, Darlan, Ian Carlos, gente pra caramba. João Paulo Reis, Elaine, Treinos Suplementos, Adelson Guimarães, Aurene, Leonardo, Eva, Luca, tem uma galera aí, cara. Manda um oi. Vocês estão ouvindo bem aí? Você está aí mais pra boa? Está tudo certo, né, galera? Esse foi o objetivo. E assim, Felipe, num mercado de lives, em que tem muita live gravada aí, né, cara? Às vezes, a gente está assistindo e quando vai saber depois, a live era gravada, enfim. Não é a mesma coisa, né, cara? Lógico que a gente corre o risco de, de repente, dar um Google e isso aqui desaparece, né? Mas é legal a gente interagir com a turma e é por isso que a gente incentiva. Foi legal tu falar o nome, né? Eu gosto muito disso. Eu, como uma pessoa que está assistindo algum tipo de conteúdo, eu gosto também de ser lembrado por quem está falando, né? É, a gente está assistindo aqui. Personalização, né? Tem que falar o nome. Exato, não tem como, né? Então, a gente já quer estimular, você que está entrando na live, a gente não tem como saber se você entrar e não der um oizinho, tudo bem? Então, já fica. Entrou na live aí, já dá um oi, já dá um... Tudo bem? De onde é que você está falando? Você está falando aqui de Manaus? Eu sei que tem uma galera que está acompanhando de outros estados. Tinha até, inclusive, um deles aqui é o Marcos Gringo. Ele entrou, acho que faz aí, acho que mais de uma hora que já está aguardando aqui. Olha, que legal, hein? Então, ou seja, a turma está aí na expectativa de realmente aprender como é que funciona essa coisa da personalização, né? Ainda mais nesse formato de comunicação quase sempre em massa, em que as marcas disparam, um banco gigante de e-mails, e eu me sinto mais um peixe no meio da multidão, assim, né, cara? Então, como é que a gente trabalha essa coisa da personalização? É um desafio muito grande para negócios que estão cada vez trabalhando para esse aspecto mais digital. Eu falo cada vez mais trabalhando para se transformar digitalmente, porque esse é o nosso exercício aqui no Sebrailab. E a gente tem uma comunidade que nós chamamos de Inbox, Sebrailab, que recebe semanalmente ferramental, conteúdos para trabalhar esse aspecto digital. E é para essa comunidade que a gente tem conversado, acho que boa parte deles estão aqui nessa conversa de hoje. O nosso intuito é trabalhar cada vez mais esse lado mais personal, né, bicho? E aí, sem mais delongas, eu queria te deixar à vontade para dar o teu recado aí, e, enfim, nos ajudar a mergulhar nesse processo de personalização, mano. Perfeito, Denis. Só no Sebrail, não só no Sebrail de Manaus, mas agradeço todos os outros Sebrails que possam estar assistindo também, quero agradecer também. E o Marcos Gringo falou que está aí já, falou que já está aí. Então, deixar ele aí, o cara está aí, pessoal, treino. Jackson Luiz, já estive em Manaus, até inclusive estava falando com o Denis, aqui, se vocês estão conseguindo ver, estive aí no Porão do Alemão. Manda uma mensagem aí, quem já esteve no Porão do Alemão. Show para o Marcos. Tem esse, ó, isso aqui até hoje, ó. Eu fui na inauguração do estádio aí, Arena Amazônia, em 2014. O lançamento aí, estive aí na Arena Amazônia, fiz um workshop aí, foi no lançamento, inclusive, do meu segundo livro, né? O meu terceiro é esse aqui, o Personalização, né? Então, esse é o meu terceiro livro. Eu lancei o meu segundo aí, foi na agência Many Money, daí de Manaus. Muito legal. Foi muito bacana. Então, pô, tem um carinho enorme. Queria estar aí, né, presencialmente, mas hoje a gente vai fazer na versão digital. Trouxe até, preparei uma apresentação aqui para vocês. Olha lá, o Darlan falou, o Porão é demais. Que legal. Pelo menos aí tem uma galera aí que já conhece. Então, eu preparei uma apresentação para vocês. Vou tocar ela e eu me apresento. Beleza? Beleza, vocês estão vendo minha tela aí já? Confirma aí se vocês estão vendo, hein? Ah, agora sim. Mas não estão vendo meu rosto, né? Estão vendo só a tela, né? Dá para pôr a tela e o rosto? Dá sim, eu acho que o StreamYard, ele permite ali no cantinho, deixar os... Aí aparece o Denis, eu e a tela. Então, é o quarto... Aí, tá boa. Para nós três aí, agora. Agora vai. Bom, pessoal, então o tema de hoje é personalização no marketing digital, né? Preparei aqui para vocês, né? O porquê que personalização, né? Eu vou começar, né? Muita gente vem falar assim, ah, eu tenho um tamanho único, né? E, pô, se for olhar essa foto aqui, um tamanho único não serve em todo mundo, né? Dentro de uma camiseta, um... Você tem um software, né? Ele não vai... Por mais que ele esteja várias funcionalidades, algumas funcionalidades não se adequam a um determinado público, a um setor específico, a uma segmentação. Eu trabalhei na Resultados Digitais, né? Eu vou até apresentar o que eu fiz, né? Da minha carreira. Mas trabalhei na Resultados Digitais, que é um software, né? Que é o RD Station. E o RD Station tinha 12 mil clientes, né? A gente escalou e chegamos a 12 mil clientes. E tinha clientes de todos os tipos, né? Hoje você vai fazer marketing digital para tudo que é tipo, né? E você, às vezes, você não conecta a sua mensagem. Então, tinha lá cliente que era sex shop, time de futebol, escritório de advocacia. E aí você não vai mostrar um case de sucesso, como se aumentou as vendas de um sex shop, ou cresceu o site para um escritório de advocacia. As pessoas não vão se conectar, né? Então, acho que a personalização não é nada novo que eu estou falando para vocês, né? Mas por isso que vem o subtítulo do livro, né? Quem fala com todos acaba não falando com ninguém, né? Então, acho que por isso que a estratégia de personalizar o marketing digital veio daí, né? Dessa ideia que eu tive. Mas me apresentei antes de tudo, né? Eu sou o Felipe Espina, sou o Head e sócio no distrito, né? Sou o Head de Growth lá. Cuido da área de distribuição, né? De conteúdo, eu cuido da área de crescimento, né? Que a gente desenvolve... A gente tem uma plataforma que a gente conecta startups, grandes empresas e investidores. Então, eu falo com essas três pessoas, né? Depois eu conto um pouco como é que eu faço essa personalização para essas três pessoas. Mas, basicamente, a gente resolve o problema de startup, que é crescimento, a startup precisa de investimento, ela precisa montar time, ela quer vender. E as grandes empresas precisam inovar. As pessoas se transformam nessa nova economia, trazer inovação. Então, a gente conecta essas empresas, né? Através da nossa plataforma, com grandes empresas, desafios que as empresas precisam, os problemas que elas precisam resolver. A startup quer vender e a dificuldade dela é vender para grandes empresas, né? E também, se elas precisam de investimento, a gente tem os investidores. Então, a gente une o útil ao agradável. A gente é o rugby, né? A gente é o meio disso tudo. Então, contando um pouco da minha linha do tempo, eu venho trabalhando com marketing digital desde 2003, tá? Depois que eu me formei, me formei em web design em 2002. Já venho um tempinho aí trabalhando com digital, né? Sempre trabalhei com isso, tá? Nunca trabalhei com outra coisa. Sempre fui desde fazer site. Eu fazia nessa época, montava site. Eu lancei meu primeiro livro em 2011, o Facebook Market, que foi um PDF que eu fiz e eu vendi sozinho, né? 1.500 downloads, né? Eu fiz a minha venda digital. Meu segundo também eu fiz independente, sem editora. Só esse terceiro aqui eu fiz com a editora DVS. Então, esse é o meu primeiro livro publicado em livrarias, né? Provavelmente deve ter em algumas livrarias aí. E, pô, a gente sabe que venda hoje é digital, né? Amazon, essas coisas, né? Então, desde essa época, né? Então, eu tenho três livros publicados, né? Tive passagem pela maioria agência, trabalhei na ASUS também, né? Fabricante de computador e celular. E a Resultados Digitais, que foi um dos marcos, né? Que eu entrei lá, tipo, não tinha nem 100 funcionários e hoje tem 700 funcionários, 12 mil clientes, 6 países. Então, trabalhei na parte de crescimento e foi daí que veio a ideia também de criar o livro Personalização. Falando que, pra vocês, que não é um tema novo, personalização, Jeff Bezos escreveu uma frase no ano 2000, tá? No ano 2000, 20 anos atrás, né? Se nós queremos ter 20 milhões de clientes, então, nós precisamos ter 20 milhões de lojas. Nossa missão é ser a maior empresa customer center, né? O cliente no centro. A gente tá falando isso 20 anos atrás, né? A gente já pensava... A visão do cara a longo prazo é muito agressiva, né? Então, a Amazon sempre foi referência em personalização. Então, quando você entra na loja da Amazon, ela sempre é uma loja personalizada, é uma loja que é um gosto diferente. Então, se cada um entrar num login diferente, vai aparecer produtos ou favoritos ou relacionados de acordo ao seu comportamento, né? Então, eu não tô falando pra vocês que personalização é o futuro, é nada. Então, já existe há décadas, né? O que eu quero trazer é que também empresas pararam pra pensar nisso, né? Na personalização. A McDonald's adquiriu a Dynamic Yield por 300 milhões de dólares, né? No ano passado. Por que que McDonald's ia adquirir uma empresa de personalização, né? Quanto mais ela ter o entendimento do cliente dela, né? Quanto mais ela personalizar a jornada, quanto mais ela entregar valor, né? Pros seus clientes, né? Ela vai ter o entendimento e trabalhar em cima disso. A Nike é a mesma coisa. Ela adquiriu a Select, né? Também não falou a transação que foi, né? Aqui foram 300 milhões de dólares, né? O deal. Mas a Nike não falou qual foi o investimento, mas ela também adquiriu pra ter insights, né? Porque a Nike é uma comunidade, tem de corrida, de futebol. E as pessoas acabam trabalhando em cima disso, tá? Então, de como entregar valor pros seus clientes, né? Uma experiência também. Não só na aquisição. E por coincidência, né? Eu lancei o livro no RD Summit, né? No RD em novembro. E a palavra personalização foi a palavra do ano de 2019. Pela Associação Nacional de Advertising. Então, foi um incrível, né? Foi um ato pura coincidência, mas é um fato relevante, então, pela essa preocupação, né? Mas, assim, o que é personalização de marketing hoje, né? Porque hoje a gente quer saber como aplicar isso pro nosso negócio, né? Mas primeiro eu mostro pra você o que é. Seria fazer a personalização. Então, é modificar, produzir, adequar um produto, adendo a gosto, necessidade, exigências particulares de uma pessoa ou cliente. Então, é muito ligado a algo pessoal, né? Então, geralmente é uma pessoa ao gosto, né? Eu sempre friso ao gosto disso, né? Que isso traz, né? Porque a pessoa se conecta, né? Como eu dei o case lá do sex shop e não vai conectar com o escritório de advocacia. Porque, cara, vai vir aquele case e vai falar pro negócio, põe, isso aqui não funciona pra mim, né? Então, ele acaba não se conectando dessa forma. E um exemplo básico, né? Mas também é óbvio, mas é preciso ser dito. Como é que funciona a personalização na prática, né? Então, aqui é o Netflix. Você assistiu algumas séries, alguns filmes, né? E, de repente, ele recomenda pra você uma série ou um filme recomendado, de acordo com o seu comportamento. Porque, pra Netflix, você continuar na plataforma faz com que você mantenha você na base e ela vai mantendo o número de clientes. Isso é uma estratégia de crescimento. Você não vai cancelar o serviço. Quanto mais tempo você manter a pessoa na base, provavelmente ela dificilmente vai cancelar, porque ela tá usufruindo do produto, né? Então, ela tá entregando os maiores conteúdos. Não é à toa que ela começou a criar os filmes proprietários. Porque, de acordo, base de dados de um comportamento. Spotify, mesma coisa, tá? Como exemplo. Um e-commerce, né? Ou se a pessoa procurou sapato, você acaba mostrando vitrine de sapato. O país de acesso, né? Então, você vê o local que ele tá assistindo. Não só o país, né? Mas segmentado por região também. Um fator muito importante na personalização é a cultura local. É importantíssimo isso. Você vai comprar de quem você conhece, de quem é próximo a você, de quem fala a sua linguagem, de quem você conecta, né? Você é a primeira visita, você oferece um determinado produto. Então, é esse comportamento que faz isso. E aí, eu tenho um processo que você pode aplicar, que também tá no meu livro aqui, né? O meu livro de personalização, que é o que eu utilizo no processo de personalização. que a gente vai falar de ferramenta, mas antes de falar de ferramenta, a gente precisa definir um processo. Eu sempre defino esse processo em três passos, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles são os atributos, né? O que você quer personalizar? Por que você quer personalizar, né? Antes de tudo. Não adianta você vir com tecnologia, com trazer coisas revolucionárias, que você acaba não tendo um entendimento de quem você gostaria de personalizar. Então, hoje, os atributos seriam, pode ser um comportamento, os dados demográficos, os dados firmográficos, ou um contextual. Vou explicar cada um, né? O demográfico, então, eu acabei de falar um pouco, que é a cultura local, né? São pessoas próximas a você, pessoas que já te conhecem. Então, você acaba tendo essa proximidade. Você não vai comprar algo na China que você não sabe se quanto tempo vai chegar. Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? A gente acaba não tendo esse entendimento claro, né? Então, comprar aqui no local, pode até ser um pouco mais caro, mas eu conheço a pessoa, tem até essa sintonia, né? De cultura e etc. Então, o fator demográfico é importante na personalização. Outro contextual. Então, se você tem um e-commerce, se o que já tem interesse é sapato, você vai entregar sapato. Se você tem um e-commerce de esporte, se tem lá futebol, tênis, basquete, você vai ver qual o comportamento dele através dessa vertical. O outro comportamento são navegações da plataforma, né? Então, o Netflix sabe que você assistiu tal filme, as séries. Um e-commerce é a mesma coisa. Sabe se o cara saiu da página de carrinho, qual página que ele passou mais tempo. Então, pelo comportamento dele, você define esses atributos que você gostaria de personalizar. E, por último, um termo que não é tão conhecido, mas, para mim, que trabalho com vendas complexas, né? Então, assim, o meu cenário não é pessoa tão... Eu não falo com B2C, né? Com consumidor final, mas eu falo com B2B, né? Com empresas. Para mim, eu gosto mais, né? De fechar vendas complexas. Então, o que eu faço? Trabalho com firmografe. São dados de organização. Os dados de organização são desde setores que a empresa trabalha, cargos dessa empresa, né? Se o cara está falando com o diretor, com o dono, com o supervisor, coordenador, gerente. Então, quais cargos que eu quero trabalhar? O setor, né? Como eu falei, pode ser uma empresa de agro, pode ser uma empresa de energia, pode ser uma empresa de imobiliária. Então, são comunicações diferentes. O tamanho dessa empresa, né? O número de funcionários. O número de funcionários, também, em firmographics, dá para saber também o software que as empresas utilizam, né? Pô, se eu trabalhava na RD, eu sabia quem utilizava o meu concorrente para poder fazer com campanha direto, né? Basicamente isso. Então, outra... Outro fator também é o faturamento da empresa, né? Por um nível de faturamento que você quer trabalhar. Então, beleza. Eu defino os meus atributos, que é a empresa que eu quero trabalhar, ou o contextual, ou tipo determinada coisa. E aí, eu vou para o próximo passo, que é passo dois, coletar. Como que eu coleto essas informações, né? Como que eu trabalho de uma forma legal, uma forma dentro da proteção de dados, que eu consiga extrair essa informação que eu preciso, né? Desde um preenchimento de um formulário, desde o interesse da pessoa dentro de uma base de CRM que você tem, né? Ou o estágio dela de compra, né? Google Analytics, também dá para saber, né? Como o comportamento da pessoa no seu site, você fazer campanhas disso. Pesquisa. Então, fazer uma pesquisa de NPS, né? O Tecnográfico, que eu já falei, tá? Que são as tecnologias utilizadas pela empresa, né? Tem uma ferramenta que se chama SimilarTech, você descobre as ferramentas que as pessoas utilizam no site. Firmográfico, como eu falei. Então, dentro desses dados, você coleta. E aí, o último passo, como que eu apresento? Uma interface. Pode ser campos personalizados, né? Olá, primeiro nome da pessoa, uma área dinâmica, ou mandar com uma landing page que já mostra um estudo de caso de acordo com aquele setor que você está trabalhando ou do cliente que realmente é parecido ou que atinge as dores do seu cliente daquela forma. Então, você pode fazer isso, um conteúdo personalizado de acordo a esse cluster, né? Essa segmentação que você montou disso tudo, né? Então, dentro desses dados aí, montagem e apresentação. Nesse processo, pessoal, dentro desses três passos que eu apresentei, pode ser manual, tá? Não precisa ter ferramenta, tecnologia, porque você está testando. No começo, eu começaria dessa forma, né? Não precisa de super tecnologias para poder personalizar. Pega uma base que você tem, extrai essa base de clientes e comece a testar com ela, né? Ou setor, ou uma base de prospecção, você está testando e mostra casos de sucesso para ela, né? Mas toma cuidado, né? Porque, assim, eu falo da personalização porque hoje tem vários tipos de personalização. Do genérico ao 100% personalizado, né? Que a gente chama de hiperpersonalização. O genérico é o que fala com todo mundo, né? Da forma... De uma forma ampla, né? Como se fosse falar com todos, né? E aí você vai indo a nesses critérios, né? De pouco a pouco, do customizado, conteúdo mais específico, né? Mas não chegue nesse... Nesse o que acontece, entendeu? A personalização daqui a um tempo pode assustar. É uma tendência que eu estou já começando a perceber, né? Só para você ter uma ideia, eu falei com minha mãe no WhatsApp e depois eu recebo uma notificação no meu celular da Rappi, né? Que é a entrega de comida, né? De comida, de qualquer coisa, né? De farmácia, né? Ele falou assim, eu não estou se sentindo bem, a gente cuida de você. Peço o que estiver precisando na sessão farmácia. Então, eu falei, cara, esses caras estão ouvindo meus dados, estão pegando minhas informações, né? Nesse caso, até tudo bem, mas se fosse algo íntimo, né? Pô, descobri... Igual o Google descobriu... Falou para os pais de uma menina que ela estava grávida, né? E a família processou o Google. Tem casos, assim, que acaba sendo muito invasivo da parte da personalização. Que não é o caso dessa... dessa apresentação, mas é óbvio. para vocês tomarem cuidado, né? Não chegar nesse nível de super personalizado. Que ao invés de você atrair, você assusta. E eu não poderia deixar de falar para quem trabalha com vendas complexas do ABM. Até por isso que eu... Um dos capítulos do meu livro, é o capítulo 5, que é um capítulo só disso, que é o ABM, que é o Account Based Market. O que é o Account Based Market? É o marketing baseado em contas. Então, de uma empresa que você quer fechar. de vez de você falar com todo, você já sabe a empresa que você quer e você trabalha, né? E a chave do ABM é a personalização. Senão, seria uma campanha inbound, uma campanha de marketing genérica, né? Então, usando uma analogia, para quem já trabalha com inbound marketing, né? É como se você pescar com uma rede. Você vai pescar com uma rede e aí você vai atrair os peixes, vai atrair... Putz, tudo tipo de coisa, né? Vai ter bota, vai ter lixo aí no meio, né? Dessa pesca, né? Mas, como é o ABM, você já sabe os peixes que você quer. Você já sabe a empresa que você quer. Você faz a campanha direta, como se você pescar com um arpão. Você vai lá e ataca essa empresa, as pessoas que você quer falar, a mensagem certa para cada determinado setor. Super personalizado, porque cada setor, né? O setor de compra, para o setor de TI, o setor de vendas, o setor de marketing, cada um tem dores diferentes, tem metas diferentes, desafios diferentes. Então, por isso que a mensagem para cada um tem que ser personalizada. Certo? Então, se você fazer um funil no ABM, né? A gente sempre fala das contas, né? Que são as empresas, né? E aí você vai engajando até elas com pouco engajamento, vai qualificando elas, né? Da melhor forma, que até chega no contas qualificadas por marketing, né? E aí é uma oportunidade de virar cliente, né? Uma outra forma que a gente chama também é o funil invertido. Que a gente identifica quem são essas empresas, a gente expande os contatos internos, né? Com essas comunicações que eu falei personalizadas, você engaja essas contas com o conteúdo e dentro as pessoas advogam, né? Viram clientes, viram os próprios promotores da sua empresa, né? E o processo é medido dessa forma. O interessante é que o ABM não é tão escalável, não é um processo de automatizado, mas é um processo que você exige vários pontos de contato, como, por exemplo, se você fazer eventos. Hoje, né, a gente não pode fazer eventos presenciais, mas fazer lives internas para a empresa, trabalhar com mala direta de entrega de produto, né? Pô, estou enviando um café para você, estou mandando um e-mail, não automatizado, mas saindo da caixa de entrada, enviando, fazendo uma publicidade específica para esses casos que você falou, personalizando conteúdo, né? Estudo de casos, né? Então, hoje, é você trabalhar esses pontos de contato, né? Tanto o WhatsApp, o e-mail, o contato no LinkedIn, entre outros fatores, né? A gente chama isso no próprio fluxo de ABM, né? A gente tem as plays, né? As plays seriam as campanhas, né? Então, a gente faz uma pré-play que é para você gerar um reconhecimento de marca, né? Das pessoas saberem o que você tem, já viram o vídeo do seu produto, já terem uma ciência do que você faz, e depois, você acaba com uma outra play que a gente chama, costuma chamar de sales play, que aí você ataca, uma pré-play seria essa parte aqui, né? De você fazer isso, e aqui uma sales play, que aí é o seu time de vendas fazendo todo o processo, né? De adicionar um cara no LinkedIn, depois mandar e-mail, chamar no WhatsApp, fazer follow-up para o evento, né? Então, junta uma squad de marketing e vendas de uma forma muito mais sustentável, de uma forma mais equilibrada com o processo de vários pontos de contato, né? Pela referência, Estados Unidos em software, um benchmark que eu fiz, são 22 pontos de contato para poder fechar uma reunião. Geralmente, as pessoas desistem no quarto ponto de contato. Ah, falei com o cara quatro vezes, não deu certo. Mas se você vai lá, adiciona o cara no LinkedIn, manda material, manda conteúdo, mostra o vídeo, faz live, entendeu? São vários pontos de contato ainda que precisa para tomar tomadas de decisão, ainda mais vendas complexas, que a gente sabe que não é fácil, né? Aqui é um exemplo de uma play, tá? Aqui é um exemplo de uma play, né? O Luiz Piovesana, que fez da Syncidia, né? Então, ele fez uma pré-play primeiro, com um anúncio no Google, no, desculpa, no Facebook e no LinkedIn, mostrando os anúncios, né? De conteúdo de ads da indústria dele, case do concorrente para essa empresa. Lembrando que a empresa que ele está falando ainda aqui é a Syncidia, e a Syncidia tem um tamanho de mercado só de 900 empresas, tá? Então, por isso que ele tem que ser muito assertivo na estratégia de marketing, para não desperdiçar dinheiro. Porque se catar fora dessas 900, não faz nenhum sentido ele fazer comunicação. Então, ele quer, ele tem um objetivo claro, que é a abertura de portas, né? Puxar para uma reunião. Então, ele manda um e-mail sugerindo conteúdo para a pessoa 1, para o P1, né? Para a pessoa 2, faz a menção que falou com a pessoa 1 e mostra um conteúdo técnico. Na terceira interação, ele manda mensagem no LinkedIn para mostrar para a equipe. Manda no WhatsApp falando de uma menção que vai ter um evento próximo. Faz uma ligação para a pessoa 2. Depois faz um follow-up com outro conteúdo mencionado. Manda no correio uma caixinha de Nespresso com uma xícara. E o oitavo ponto, né? Confirmar o recebimento da caixinha e puxar uma reunião. Então, se eu ver, ele fez uma play de oito pontos contato antes de uma play play disso. Então, você vê quanto de investimento faz isso para poder fechar uma conta, né? Um processo. Então, vê que no engajamento desse IBM, né? Então, você vê que poucas coisas que dá baixo engajamento como atualização do site, programação de newsletter, né? Até os anúncios no LinkedIn, as mensagens, recomendações têm mais efeito, né? De alto impacto. Como os eventos presenciais aqui, começa também a dar mais efeito, entre outros assim. Então, você vê nesse quadrante o que você consegue trabalhando daqui para cá, tá? Nesse caso, para as vendas complexas. Você vê em alguns casos e exemplos de personalização? Bom, não sei se vocês estão vendo algo diferente aqui, alguma coisa. Agora eu vou... Vocês estão vendo aí, o pessoal já comentando? O pessoal está estranhando aí, mas ainda não deu para sacar direito, né? E agora? Fica mais fácil? Agora foi. O que tem diferente aí nesse anúncio? Vamos lá. Vamos ver se o pessoal descobriu aí. Isso aí, a gente fez uma campanha para um restaurante em São Paulo. Só tem 16 lojas em São Paulo. restaurante América. E é o lançamento de um ovo hambúrguer, né? Uma coleção nova, especial de burger, né? Então, cara, a ideia foi personalizar, né? Então, eu peguei todos os Felipes, todos os Denis, todas as Rosana, Ana, Luiz. Então, eu fiz um anúncio personalizado para todo mundo. Então, todos os Felipes recebiam esse anúncio aqui, né? Tem a imagem, o nome, Ei, Felipe, tem um texto, né? Tem um texto aqui, né? Ei, Felipe. E tem um link aqui, né? Desculpa, passei. Mas tem um link aqui que também vai para a gente page, tem o nome Felipe também. Então, todos os Felipes, né? Como que eu fiz isso? Eu peguei todos os Felipes da base, né? Exportei, subi no Facebook, fiz uma campanha direta. Dá mais trabalho, mas é óbvio, né? O resultado é claro, né? Subi todos os Felipes, todos os, todo mundo, né? Fiz uma segmentação aí. Mas aí deu por um tempo, né? O Facebook depois descobriu isso aí e cancelou minha conta, não sei porquê. Mas o case de personalização rolou, né? Eu devia ter tirado uma, um print que só Felipe tinha no comentário aqui, tá? Só era só os Felipes, só tinha todos os Felipes, no comentário que dava like ali. Então, essa campanha foi bem direcionada, né? e bacana, porque eu não gastei nem cinco reais e atingi todo mundo num investimento super baixo, né? Para poder atingir isso. E se você quer ter ideias de fazer anúncios criativos, tem um link aqui que eu vou deixar para vocês, né? Que é o Facebook Ads, Creative Hub Gallery. ele mostra todos os criativos, né? Então, esse aqui é um carrossel em vídeo da Target, que você vê a mocinha aqui. Cada vídeo ele carrega e dá a sensação que ela está andando de um quadro para o outro, né? Então, legal que, pô, eu gostei desse criativo. Se você gostou, você clica aqui, criar modelo e já já monta esse anúncio. Você pode enviar para o seu celular para testar, pode mandar um link para a sua agência montar essas peças. Então, dá para você ver quais são os anúncios que se a gente está querendo personalizar, se a gente está querendo construir criativos melhores, um aqui tem dicas boas, cara, para você se inspirar, né? De qual é esse tipo de anúncio, né? De ser diferenciado hoje, né? Outro case, né? O Mundo Wine é uma loja de presentes personalizados, então ele coloca o nome dos presentes aqui, o nome da pessoa. Então, o site inteiro também é pensado nisso, né? Da personalização, de como as pessoas podem colocar os presentes no nome, né? Então, tem lá tábua de churrasco com o nome. Então, essa é uma das funções. Uma outra, um outro case que eu apresento para vocês é do próprio distrito, né? Que a gente tem os nossos espaços físicos, né? Que é verticalizado, né? Então, por... A gente tem um espaço de marketing, né? Que a gente chama de EdTech, de finanças, que é o Fintech, saúde, o HealthTech, o varejo, o RetailTech. Esses quatro ficam em São Paulo, né? Esse aqui fica no Hospital das Clínicas. E esse aqui fica em Curitiba, que é onde a indústria é 4.0, né? Então, para a gente trabalhar por vertical personalizado, né? Para cada um, a gente também tem os relatórios, né? Então, a gente lança os relatórios de startups que estão mapeadas nesse setor. Então, a gente tem o de HealthTech, que a gente mostra todas as startups que estão revolucionando na área de saúde no Brasil, né? Então, desde Fintech também, putz, são muito mais de 600 Fintechs brasileiras aqui nesse relatório. e também para o regional, né? Então, a gente vai fazer todos, né? Próximo é Minas Tech, Minas Gerais Tech. A gente vai chegar aí em... Com certeza, a gente vai fazer o de Amazônia Tech. Vamos fazer. Vamos fazer todos do Brasil. A gente tem Paraná Tech, São Paulo Tech, Santa Catarina Tech, Gaúcho Tech. A gente começou por Sul-Sudeste, nem terminando do Sudeste ainda, né? Obviamente. Mas... A gente tem RioTech, mas a gente vai subir o Brasil inteiro e vai mapear todas as startups do Brasil. Então, fiquem tranquilos que vai rolar todos. Indústria 4.0. A gente sabe que é muito difícil mapear por conta do CNPJ, né? Por causa dos dados, né? Essas informações, mas... À medida que as pessoas vão cadastrando em nosso site, a gente vai melhorando esses dados, né? Então, dentro do site do distrito.me tem um cadastro lá para as startups colocar os dados delas e aí a gente vai tendo uma base de dados, tendo mais informações mais certeiras de quais estágios que elas estão e todas as informações certinhas. Ferramentas de personalização, né? Não posso deixar de falar um pouco, né? Apesar que hoje a tecnologia ajuda, mas eu sempre começo com personalização manual, como eu mostrei para vocês. Essas são as ferramentas que tem, tá? Então, tem a WriteMessage, o Optimize, que é gratuito do Google, tá? É a ferramenta do Google gratuita de personalização. O Optimize, ele é bem conhecido como teste AB e tem as ferramentas mais enterprise, digo, as mais caras, né? Que a Nike adquiriu a Select, né? A Backstone, a Dynamic Yield. Tem a Personalize, a da Adobe também tem a ferramenta dela. Então, eu não podia deixar de falar da Rich Hedges, que ela tem um fato muito curioso, que ela nasceu de um de um cara que trabalhou com o Jeff Bezos na Amazon, né? E a Amazon é super personalizada. Ele falou, então, outras lojas podem ser personalizadas igual a Amazon. Foi daí que ele criou essa empresa, né? Então, várias empresas utilizam a visão de personalização. E tem duas startups brasileiras que estão fazendo personalização, que é a Croc e a Bion. A Bion, conheço até o CEO, eles estão fazendo personalização de vitrines para e-commerce, então, consegue fazer todo um e-commerce super personalizado, de chamada, pessoa que visitou, já tem mais de 80 produtos de prateleira para nem precisar colocar código para personalizar. E todas essas ferramentas que eu falei estão aqui nesse link, tá? Eu vou disponibilizar aí, vocês acessam aí o documento, não precisa preencher formulário nenhum, não precisa de nada, é só clicar nesse link, que você vai ver as ferramentas ali no Google Docs e clicar na ferramenta e dar uma olhada qual que você quer testar. Beleza? Tem um programa também meu de aceleração e imersão em IBM, tá? Que é o meu site, então, se você entrar lá em espina.art.br IBM, eu tenho o meu programa aqui que eu faço a implementação do processo de vendas complexas, então, isso faz com que você economize o budget, né? O seu investimento e o seu tempo e acelerar suas vendas, né? Então, todo esse processo de personalização tem essa parte consultiva e de treinamento de equipe. E pra deixar um recado aí pra vocês, personalizar é se colocar no lugar do outro, ser mais empático em todo o processo de marketing e vendas. então, sempre que você personalizar, pensa na dores, entender quem que é a pessoa que está falando, que isso vai se tornar muito melhor, né? Qualquer outra ferramenta, antes de qualquer outra tecnologia. E pra inspirar vocês, eu deixei esse site aqui que é Faça Coisas Que Não Escalam. Ele mostra as empresas de maiores crescimentos do Brasil e dos Estados Unidos, do mundo, que eles começaram da maneira não escalada. desde as appos lá, que colocava a foto do tênis e se a pessoa comprava, ela mandava fabricar o tênis pra não ter stop. Então, era o teste dela, de ser uma startup enxuta. E mostra vários outros cases, o Airbnb começou assim, o Stripe, e outras ferramentas que começaram assim, outras empresas que começaram assim de alto crescimento, começaram do modo não escalável. Beleza? Esses são meus contatos aí, pessoal, tem as ferramentas que eu falei, tem meus livros, tem a imersão, tem eu nas redes sociais, arroba fspina, tá? Eu sou muito forte no LinkedIn também, o Felipe Spina me adiciona lá, meu e-mail. Essa parte aí, pessoal, queria agradecer aí, espero que tenha gostado. Tem alguma dúvida aí, tem perguntas aí, Denis? Pois é, vamos colocar, estou convidando a turma aqui a colocar as suas perguntas, nesse momento, mais comentários aqui da turma que está falando sobre ideias de personalização, tem uma turma dizendo aqui que nesse momento trabalhar toalhas com nome personalizado aqui no Amazonas está complicado, isso é verdade. Por quê? É, a questão do coronavírus por aqui, né, a situação ainda é... Então, mas assim, Felipe, mais uma vez, obrigado demais, cara, por esses insights que tu colocou aqui, inclusive eu já estou colocando no chat para a turma que quiser receber essa apresentação, pode também preencher esse linkzinho, e assim a gente consegue encaminhar direto essa apresentação para quem estiver interessado. Mas, Felipe, a gente tinha falado um pouco sobre a necessidade de se entender a cultura local, eu queria que você fizesse mais alguns comentários sobre essa necessidade de se ter esse olhar mais apurado em relação ao que tem ao nosso redor, né, acho que a personalização passa por esse viés também, né, cara? Com certeza. Eu acho que a personalização, a gente... Você pode ver todos os cantos do Brasil, de qualquer lugar, a gente sempre tem uma linguagem, a linguagem da nossa marca, e aqui a gente se identifica, né? Então, se for lá no sul, no sul tem a cerveja deles, lá no Rio Grande do Sul, tem a cerveja deles, tem o banco deles, tem tudo uma linguagem local que as pessoas se identificam e acabam consumindo, tendo uma cultura bem forte, né? Então, acho que toda a estratégia que é ligada à cultura, a uma comunidade, a uma coisa que tem uma linguagem que você acredita, que você se conecta, isso fica muito mais fácil de gerar, né, um relacionamento. Então, pra mim, vendas e qualquer outra coisa é ligada a relacionamento, né, acho que acaba trabalhando nessa forma, né? E a gente sempre pensa assim, ah, mas personalizar pode ser até colocar o nome da pessoa, né? Você vai no Starbucks, coloca o nome na caneca, né, da pessoa, né? E a pessoa tira foto daquilo, né? Acaba tirando foto, né? Então, de certa forma, por mais batido que é colocar o nome, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Você vê o banner lá escrito Felipe, chama atenção, Denis, né? Coloca o Denis ali no banner, você vai falar, nossa, isso aqui é pra mim, né? Então, você acaba se conectando. Então, desde a linguagem cultural, né, time de futebol também tem essa conexão, né, forte. Então, tudo que é gosto relacionado acaba trabalhando dessa forma. O Lucas, que vai aplicar no e-commerce. Boa? Pois é, tô vendo aqui o Lucas, muito boa palestra, vou já trabalhar em como aplicar alguma coisa no meu e-commerce. E, cara, isso, na verdade, é uma demanda emergente, principalmente sobre um viés que tu mencionou muito fortemente, que tá intrínseco na tua fala, que é o aspecto de humanização, né? Isso não tá muito atrelado apenas a quem é experte nessa parte mais de propaganda, publicidade, né? A gente tem o Kedson, é um dos caras que não tem perdido nenhum desses encontros e ele tá, inclusive, lá na Terra do Boi, se não me engano, em Parintins, Kedson, se estiver por aí, dá um alô pra gente. E, assim, é um cara que trabalha muito esse aspecto de marketing digital sobre um item de humanização. Mas, assim, falar em humanização não significa que eu vou ter que ir no braço de um por um fazer uma mídia direcionada pra ele, né? É possível robotizar, como tu falou, né? É possível robotizar isso. É possível, mas também não é, às vezes, perde tanta eficiência. eu prefiro hoje trabalhar manualmente, tá? Mas é uma questão porque eu trabalho com clientes grandes, né? Então, se é um e-commerce e um ticket barato, você pode personalizar um determinado segmento de clientes, né? Você trabalhar com ofertas, o cara que entrou na primeira visita, tem algumas vitrines já personalizadas de acordo ao interesse dele, dos gostos, mas se eu for com vendas complexas, que eu vou falar com tomadores de decisão, quanto que, sei lá, eu tava até conversando com um CTO, você vai falar com um diretor, os caras não vão ficar baixando e-book, não vão ficar baixando material, não vão ficar automatizando e mandando e-mail automático e nem vai abrir, nem vai nem falar comigo. Então, é mais fácil pra esse tipo de ticket conversar ele de uma forma humanizada, personalizada, mandar um presente, falar, mandar informa, falar de outra forma com eles, marcar videoconferência, fazer uma live na empresa, uma coisa que desperte atenção nisso. E no trabalho de vocês na Distrito, eu creio que um dos segredos desse processo de escala que vocês têm e desenvolvem, principalmente nos aspectos de comunicação, passa muito por essa sensibilidade de identificar os melhores conteúdos pra determinados nichos de clientes, um pouco nessa inteligência que vocês trabalham? Exatamente, porque as startups têm dores, os clientes têm dores, as grandes empresas têm, a gente meio que tem que mesclar, cada um, a gente personaliza com dores de cada um, então, por exemplo, as grandes empresas não têm dor que as dores das startups, que é a dor do crescimento em relação a time, a precisar rodada de investimento, são as empresas, no caso, que a gente atua como cliente, assim, busca, são as que precisam de transformação digital, que elas precisam de startups, elas precisam de transformar em inovação, elas têm meta para entregar inovação, então, a gente acaba apresentando as startups como solução. E aí, lógico, Felipe, que é interessante a gente colocar para dentro da conversa aqueles que, de repente, se visualizam como um nano empreendedor, um micro empreendedor individual, é ele, ele mesmo, ou ele, a esposa, e que está, nesse momento, assistindo aqui essa conversa e pensando, cara, como é que eu vou personalizar também usando as ferramentas que eu tenho agora, por exemplo, um WhatsApp da vida, é possível fazer esse tipo de ação usando o WhatsApp, por exemplo? Com certeza, eu acho que o WhatsApp é até a melhor ferramenta, porque você conversa com a pessoa, automatizar não, mas personalizar sim, personalizar é diferente de automatizar, porque eu estou falando com uma pessoa, estou falando com o Denis Cruz, que trabalha no Sebrae, mora em Manaus, entendeu? Então, eu estou tendo conhecimento da pessoa, entendeu? Eu estou tendo conhecimento e para personalizar, você tem que entrar a fundo, tem que entender as dores, os problemas que você consegue resolver. Então, dentro das conversas do WhatsApp, de certa forma, você consegue ter um entendimento claro e apresentar a solução, já fiz para um cliente parecido, olha só, e começa a mostrar conteúdo. Então, acho que a melhor forma, quando você trabalha com o WhatsApp ou qualquer outra plataforma, é você apresentar conteúdos semelhantes ou focado no que a pessoa precisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, vamos supor que você é uma imobiliária e, na verdade, você quer atingir imobiliária, você quer vender para uma imobiliária, você não vai mostrar um case diferente de uma outra, o que não é uma imobiliária, é mais fácil você mostrar que você deu certo com uma outra. Você diz, cara, eu sou muito experto nisso, olha o que eu fiz e eles tiveram um resultado enorme. Eles vão falar, nossa, que legal, por que eu não estou usando ainda? Então, dessa forma que você consiga, já ter um caso de sucesso e apresentar esse caso de sucesso que seja semelhante ao do mesmo setor dessa empresa, então, que você atua com dor. Se hoje eu atuo, por exemplo, num setor de tecnologia e eu consigo resolver os problemas de vendas complexas de empresas de tecnologia, eu consigo mostrar um caso para essas empresas e falar, fiz assim, semelhante, o cara vai falar, legal, vamos conversar mais sobre isso, eu já tenho um caso de sucesso, então, a minha chance, de eu conseguir entregar a solução e ele ver algo tangível disso que eu fiz fica muito mais claro. Sim, sim. A gente está aqui com uma pergunta do Rodson Souza, nessa era aí de tanto chatbot para todo lado, o Rodson, aqueles robôs no início do negócio é válido? Acredito que ele está falando de chatbot. Sim, com certeza. É válido porque ele faz uma triagem, igual você vai no médico, antes de você passar pelo médico, você passa, você vai no hospital, você passa por uma triagem, ela vê mais ou menos o que você está sentindo, então, eu acho que o robô, nesse caso, o chatbot, você pode fazer perguntas que você já consiga depois atender personalizado, você fala, qual o setor que você é? Qual o tamanho da sua empresa? Se você fizer as perguntas certas, você já consegue atender, então, beleza, você trabalha no setor de agricultura, ou agrotec, sei lá, você pode falar, não, beleza, já tenho esse caso, você atende de uma forma mais personalizada. Eu acho que assim, quanto mais informações e dados você tiver, você consegue personalizar. Imagina se a Netflix não tivesse dados, não soubesse o que as pessoas estão assistindo, como é que ela ia crescer, como é que ela ia personalizar, não é verdade? Totalmente, eles dependem desse tipo de informação para justamente criar um conteúdo mais assertivo para infinidade de milhões de clientes, né, cara. E assim, Felipe, já caminhando para a nossa conclusão aqui, cara, eu queria que tu enfatizasse um pouco sobre os cuidados que tem que se ter com a personalização, para não chegar num nível tão invasivo, que às vezes pode receber, né, cara. Não, uma boa questão, Denis, com certeza, eu acho que a evolução da personalização pode até assustar, né, como eu falei, eu dei o exemplo ali da RAP, vocês viram, né, falando com a minha mãe, já veio a notificação, eu fiquei assustado, falei, nossa, nem pedi nada, né, mas pode ser pior, né, quando a gente dá o nosso CPF na farmácia, a farmácia sabe os medicamentos que a gente está usando, certo, e logicamente ela deve saber as doenças que estão sendo acumuladas para curar esse medicamento, então, imagina se esses dados sensíveis, eles cruzam com o Facebook, né, que nós colocamos o CPF nas redes sociais, cruza com o nosso e-mail, nosso telefone, e isso se torna público, então, acho que dados íntimos, né, ninguém quer saber com quem você saiu, com quem você já fez no passado, eu acho que esses determinados situações vão colocar em risco, né, então você acaba assustando as pessoas em vez de atrair, por isso que eu falo, a personalização, ela é importante até um ponto que você consiga resolver o problema, né, principalmente de compra, de você querer algo que você, um gosto, né, um livro, uma compra rápida, né, se eu compro sempre o mesmo hambúrguer, o mesmo, sei lá, o mesmo espetinho, o tiozinho do espetinho, sabe que eu compro sempre esse, cara, o cara vai lá e fala, ó, já tá aqui, já tá na sua mão, porque eu sei que você gosta disso, entendeu, então, é, mas não pra ser algo invasivo, voltado a algo íntimo, algo que, doença, né, pelo amor de Deus, né, então acho que só tomar cuidado com a determinada informação que é coleta, né, e também por causa da lei proteção de dados que vem, né, então a lei de proteção de dados, a gente, provavelmente, a gente vai ter que ter uma segurança, né, dos dados que estão sendo coletados, pra gente não, hoje tá uma descentralização, até o Facebook tem um problema sério, né, de dados, todo mundo sabe disso, e todo mundo usa o Facebook, né, eu uso o Facebook, eu sei, mas eu sei que os dados ali não são seguros, né, porque ele coleta muito mais informações do que deveria, né, de tanta coisa que a gente acaba esquecendo, a gente vai colocando login via Facebook, tanta coisa que a gente acaba esquecendo, ele tem acesso no próprio celular, né, quando você ativa o celular no Facebook também, ele tem acesso aos dados do seu celular e outras coisas, então são informações que a gente perde o controle, né, então acho que isso são os dados que a gente precisa se preocupar. Excelente, excelente, o Rodson tem mais uma pergunta aqui, lá, Rodson, existe algo que tire todo esse histórico do CPF de compras ou doenças, uma proteção realmente? É uma boa pergunta mesmo, porque, tipo, desse dado do CPF, você faz um, uma negociação na farmácia, que é, você ganha desconto, né, você é um cliente e ele pega atrelado o seu CPF. É, nesse caso, não sei como retira isso, isso vai ser, é o provedor da própria, da própria inscrição de cada, de cada empresa. Então, eu não sei como limparia esses dados, mas, isso é uma boa pergunta e é algo para se preocupar também, que ele colocou, é algo que se torna, para se tornar público. É igual que eu falei do case do Google, né, a moça, a moça estava grávida, começou a acessar uns sites, e, e os pais dela viram, começaram a usar um computador compartilhado, começaram a ver o anúncio sobre isso, começou a aparecer coisas, e ela nem tinha contado para os pais dela, então, esse foi o problema, então, ela descobriu e falou, cara, como é que o Google está sabendo, e foi um caso, hoje, esse caso foi um, é bem mundial, todo mundo ficou sabendo em relação a isso. A verdade é que, nessa luta, na busca de construção de relacionamentos mais fortes com os clientes, existe aí alguns pesos e medidas que precisam ser dosados, né, como empreendedores, seja um empreendedor de grande porte, seja um empreendedor familiar, de identificar as melhores oportunidades, mas, ao mesmo tempo, saber dosar os limites dos contatos, saber os melhores horários, saber como chegar com determinado cliente, enfim, saber até que tipo de personalização, o nível de presente a ser dado para um cliente vai ser o mais assertivo, enfim, existem muitos níveis a serem percorridos e perseguidos pelos empreendedores, e, claro, uma conversa como essa aqui de 50 minutos não vai ser suficiente. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Felipe Spina pela disponibilidade aqui dessa conversa e já convidar a todos aqui interessados em fazer um mergulho maior nesse tema, já de cara, vai na Amazon, já compra hoje o livro do Spina, Personalização, é um livro excelente, eu já tenho o meu digital aqui, enfim, e, Spina, deixa novamente os teus contatos aí para a turma que quiser voltar a falar contigo e continuar esse papo. Obrigado, Denis, obrigado, Sebrae, aí, é uma honra aí de poder estar falando dessa forma digital, espero passar aqui mais vezes, né, fazer mais coisas junto, acho que é uma troca de conhecimento muito legal aí, espero que todos tenham gostado das informações, sei que foi pouco tempo, mas tem meu, o meu site, né, que é o fspina.art, o fspina.com, tanto, quanto, ponto.com.br, eu comprei todos os domínios que eu tinha disponível, e tem lá no meu site conteúdos, tá, então não tem só meus livros lá, mas tem conteúdos também sobre IBM, personalização, ferramentas, dicas, como construir um estudo de caso, é isso que a gente está falando agora, então acho que essas informações são importantes, queria passar o conhecimento para vocês, para vocês poderem, para vocês terem essa informação, então, me siga lá no LinkedIn, né, Felipe Espina, ou no Instagram, é arroba fspina, e se vocês comprarem o livro ou digitalmente ou não, tire uma fotinha assim, me marca, que eu vou repostar. Legal, show de bola, está aí o convite, então, acessem as páginas do Felipe, o Felipe também tem uma série de capacitações, treinamentos, consultoria, e quem sabe, dependendo do interesse aqui da turma do Inbox do Sebrailab, a turma que está acompanhando essa comunidade aqui, nossa local, se houver interesse, a gente pode ter aí um workshop com o Felipe Espina falando sobre personalização, várias horas aí, hein, Espina, fica aí o convite, bora ver se a turma está interessada, quem ainda não faz parte da comunidade do Sebrailab, é só acessar esse linkzinho que eu já coloquei agora há pouco aqui, e participar, é uma comunidade que a gente está chamando aí de uma comunidade baseada e interessados em transformação digital, vou colocar mais uma vez o linkzinho aqui para a turma, e é interessante a gente estar falando em grupo sobre esses assuntos, um tirando a dúvida do outro, e aproveitar serviços como diversas instituições oferecem, como o Sebrailab e outras, e esse papo contigo vem só enriquecer cada vez mais esse nosso interesse de passar a chave, de girar a chave do off para o on, e ver os nossos negócios cada vez mais digitados. cara, não vou mais ocupar teu tempo, eu sei que nós já estouramos o nosso time aqui de conversa, quero agradecer mais uma vez a cada um que participou aqui, se você ainda não colocou seu nome aqui no chat, você coloca seu nome e aí eu vou conseguir encaminhar o seu certificado de participação, beleza? Obrigado, gente, e até o nosso próximo encontro aí, grande abraço para todo mundo, valeu! Valeu!